Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Temas dinâmicos chegando na família Xbox? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo, mais informações para vocês. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Xbox. Tema dinâmico, está chegando a nova família. Sim, a família Xbox One, a família Xbox X. Todos nós sabemos que uma das principais coisas que pedimos e todo o público quis, é os temas animados. Os famosos temas dinâmicos, que tem alguma gracinha e tal, igual os GIF que o pessoal usa. Ah, mas metralha, PS4, já tem isso. Mas estamos falando do Xbox. Então vamos lá. É o seguinte, vai chegar a família com uma nova atualização, tá? O Mike Barra, ele fez uma transmissão no Mixer, aonde ele mostrava isso, tá? É bem estranho que ele mostrou tal, como fazer o sistema de colocar os temas dinâmicos. Não foi nada dito se você vai ter que comprar os temas dinâmicos, se vai ser um sistema de alguns grátis, ou se você vai poder criar, tipo... Porque normalmente no Photoshop a gente consegue criar os GIF animados, né? Você consegue por animação e tal, você pode fazer um plano de fundo com as especificações do tamanho, né? 1920 por 1080, alguma coisa assim, fazer, colocar alguma coisa animada e fazer o download para o Xbox. Não sei como vai funcionar isso. Mas o Windows Club tem a notícia, eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês estarem olhando, sempre acompanhando o Windows Club, porque notícia é notícia, cara. Então, o pessoal dos Insiders, o Alpha e o Beta já estão testando, pelo que eu saiba, né? Eu saí do sistema que estava dando muito bug, galera. Infelizmente, bug sempre vem. Eles já deixam especificado. Se você quer ser um Alpha ou um Beta, tenha em mente que vai vir atualizações, mas também vai vir junto bugs. Isso daí é um sistema por quê? Mesma coisa, por exemplo, eu dou um sistema para você testar e esse sistema vem cheio de falhas. Então, a comunidade vai estar reportando esses erros para eles melhorarem, para quando sair a versão final, não venha com tantos bugs. Então, eu resolvi sair, mas quem sabe eu entro de novo e venho mostrar a nova Dash para vocês. O tema branco, o tema white, que eu estou querendo muito pôr no console e deixar totalmente branco, ainda não veio. Mas, quando vir a público, eu vou estar trazendo também. Alguns Insiders já estão provando desse gostinho. Mas, bom, vamos lá, mano. Vamos apoiar esse vídeo aí, mais de 300 likes aí. Eu sei que está meio complicado, mas vamos ver se a gente consegue chegar à meta de 300 likes. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal do T-Metal. Tamo junto, é nóis.